Então vamos lá Vamos pra largada Essa aqui Fórmula 1 2002 E largamos 5 voltinhas rapidinho aqui em Monza Só pra testar essa skin pack Muito legal Estou plantando uma Arrows Do glorioso Felipe Bernold Ah não Acho que é do Jules Verstappen O Bernold está ali, acabei de ver o capacete dele Muito legal Ela é baseada no Fórmula 1 2002 Um mod muito bom que tem Pro Assetto Corsa E é uma das coisas mais legais Do Oculus Rift é poder fazer Essas corridas históricas Com esses carros Muito legais Do começo dos anos 2000 Que meio raiado Vamos lá O mod é muito bem feito Infelizmente fica todos com o mesmo Car shape, com o mesmo chassi Mas mesmo assim Com as skins aqui Que também são muito bem feitas Fica muito legal E a inteligência artificial está muito boa Aqui em Monza Eu fiz uma corridinha teste agora Pra ver se estava dando pra gravar E está assim Fazendo a Parabólica aqui E a retona Primeira volta completada Muito legal, cara A imersão é absurda Com o Oculus Acho que eu estou um pouco lento Na verdade 324 na reta Com esses carros aqui Acho que a gente pegava mais Não sei Olha o Fernando Alonso na Renault Patrocínio de cigarro Um dos últimos anos Que a patrocínio de tabaco Era permitida na Fórmula 1 E ainda assim Só em algumas corridas Olha o Luck Strike Aí na B.A.R B.A.R Com Jaco Villeneuve E o Ricardo Zonta Que hoje está na Stock Car Em 2002 Foi acho que o maior Ano de dominação Da era Schumacher Na Ferrari O Rubinho E o Schumacher Venceram Sei lá 90% das corridas Ou 80% das corridas Tá saindo bastante Chutado aqui Pra pegar o VAP Dessa B.A.R Se não me engano Usava o motor Honda E toquei um pouquinho ali Vamos ver Vamos ver Tem que ter a maciota Aqui tem que ir bem de boa Olha a Jordan Olha o Villeneuve Esse capacete do Villeneuve Quer dizer que na frente Deita o Ricardo Zonta Temos a Jordan Também ali amarela Nos seus últimos anos De existência Também Depois virou Spiker Sei lá O que virou Depois Enfim Uma das últimas Jordans A aparecer Inclusive Eu acho que em 2003 Foi a última Jordan Porque Eu lembro Que teve a corrida No Brasil Uma das últimas Que eu fui Da Fórmula 1 A Fisichella Ganhou Que teve uma batida América Na subida do café Com o Fernando Alonso Na Minardi Ainda Não lembro A linha Vamos lá Pegar a Lux Track Aqui na frente Essa B.A.R Pra passar o Ricardo Zonta Muito bom Muito bom Aqui ó Esse é o Fisichella Capacete branco Ali é o Fisichella Não lembro Quem era O companheiro dele Patrocina de cigarro Também Ó Bensum Hedges Essa marca de cigarros Aí Ela entrou na Jordan Em 97 Eu posso te enganar Mas acho que é 97 E Deu Um belo aporte financeiro Pra equipe Pra eles fazerem Uma das melhores Temporadas dele Que foi A melhor temporada deles Na história Da equipe Foi em 99 Acho que Era em terceiro lugar No mundial Só atrás de McLaren Ferrari Com 3 vitórias Eu acho Com 2 vitórias Mesmo assim Muito bom Com o Damon Hill E o Hans Harrod Phantom Phantom Com o Damon Hill Com a sequência de S aqui E mais uma Renault Ali na frente Com a sequência de S aqui 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 Agora, eu não sei porque o Fernando Alonso está nessa Renault aqui, porque os pilotos eram o Gernot Trulli e o Jason Button, o Fernando Alonso era um piloto de testes, talvez tenham colocado ele no lugar do Trulli. O Alonso estreou na Fórmula 1 no ano seguinte, 2003, de Minardi. Não faz sentido ele estar de Renault aqui em 2002 e em 2003 ele está de Minardi. Minardi do glorioso Paul Stoddart. Caramba, o Jordan chegou violento ali. O Jordan utilizava o motor Honda aqui também, já era o motor oficial da Honda, ou ainda era o motor oficial da Honda, depois de muitos anos eles usaram os Mugen Honda, que não era preparado oficialmente pela fábrica japonesa, mas pela Mugen. Olha o Renault Zona, que bonito. Não deu. É isso aí, senhores. Corridinha rapidinha só para testar aqui o F1 2002, vou fazer mais vídeos com ele. Vamos ver como ficou a classificação aqui. Ficou em décimo primeiro. Olha, estou do Ferrari 2002 porque é o carro que usaram como base para fazer esse mod aqui. Felipe Massa de Sauber? O que o Felipe Massa está fazendo em quinto numa Sauber? Junto com o Nick Heidfeld. Está muito otimista isso aí. Kim Raikkonen, Schumacher, Montoya, Barrichello. Ele está tranquilo. O Kultor também em quinto está ok. Agora, Massa é sacanagem. Ficou em décimo primeiro. Enfim, senhores. Espero que tenham gostado. Compartilha, comenta, curte se gostaram também. Beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Falou!